Sinal da cruz, autoriza, mexe na bola, o tricolor tenta campeão do Paraná. A falta pra Luiz Henrique cobrada. A Geu tá perto dele, ele tocou pra trás, a Geu bateu, defesa do Flávio, ela soltou a bola. Defendeu o Flávio no arremate de Reginaldo Costa, veja de novo. Quase o gol do Paraná, Reginaldo Costa rolou a bola e Flávio pegou bem. Olha o Atlético chegando de longe, Paulo Miranda na trave. Foi, não achou nada, o goleiro Marcos deu no poste e ia no ninho da coruja. Olha o Paraná chegando com o Lúcio Flávio que começa bem o jogo. Tocou na frente, não houve falta, arrumou, tocou na direita pro cruzamento, furou da bola, Tico. Errou da bola o atacante do Paraná, não houve nada nesse lance. Só na bola o jogador do Atlético faz a saída, Marcelo ganhou. Olha o Paulo Miranda pela esquerda. Na bola dividida, os dois ficam se estranhando e o Reginaldo Costa meteu o pé no Paulo Miranda. Olha a bola cruzada, de cabeça faz a defesa Marcos. Outra chance do Atlético numa bola de tuta, Marcos fez bela defesa. Veja outra vez, de ponta de dedo pra salvar ele. Marcelo vai arrumar essa bola no meio da área. Olha o rebote, dominou e o ato marcou o impedimento. Alex Tavaria, além da liga de zaga. Olha, tá marcado o impedimento do ataque do Atlético. O Atlético. Marcelo começa pela direita. Toca na frente, o Paulo Miranda já levou dois. E Reginaldo Vital chega nele. O Abel reclama. Olha só, no pé do Paulo Miranda. Reginaldo Vital, que joga o Abel a partida. É um grande jogador, lançou na frente, tá impedindo o Tico. Tava marcando a posição ilegal do atacante do Paraná. O Bandeira do lado de lá. Olha só, no lançamento, o Bandeira marcou o impedimento do ataque do Paraná. Reginaldo Vital, já no segundo tempo, sai jogando pela esquerda. O rebote de Marcelo. Olha outra vez o rebote do Paraná. Vai levar pela esquerda. Tá arrumando essa jogada, Luiz Henrique. Foi agarrado por Reginaldo. É falta. Derrubado e agarrado por Reginaldo, que leva a cartão. É uma falta pela esquerda para o ataque do Paraná. Correu o Lúcio Flávio, bateu fraquinho. Falhou o Flávio. Gol! É tricolor! Lúcio Flávio. Uma bola fraca batendo duas vezes no chão. Flávio foi. Falhou o goleiro no Atlético. O Paraná abre o marcador com o Lúcio Flávio. Aí o garoto, revelação, que joga uma bela partida diante do Atlético. Veja de novo. Uma bola fraca, bate uma, duas vezes no chão e Flávio aceita. Olha só a batida por outro ângulo agora. Uma bola fraca no canto. Era a do goleiro. Falhou feio, Flávio. Olha o Atlético pela direita. Arrumou para bater. Defesa de Marcos. Olha o Atlético pelo meio. Arrumou, tocou, tuta, bateu, prensado e a bola foi para fora. Eita, chegou de novo, ficou reclamando o Eliomar, reclamando a defesa. Olha só. Ele bateu e ia para o canto. Olha o Atlético pela direita. No cruzamento, passou. Olha a Varley para escanteio de ponta de dedo, goleiro. O árbitro marca tiro de meta e erra. Grande defesa de Marcos. Olha só. Veja outra vez como o Marcos toca na bola. Então, tapa na bola para o escanteio. Lá vai o Atlético de novo. Atlético pela direita. No cruzamento de virada, para fora, passou perto a bola do tuta. O Marcos nem ia nessa. Outra chance de gol do Atlético. Pela direita, Marcelo. No cruzamento de cabeça, Marcos faz a defesa. Outra vez o Atlético chega e Marcos defende. Olha o Atlético pela direita de novo. Arrumou. Foi para o drible. Foi falta. Foi derrubado. Foi falta. Marca a cara no Jaco Rodrigues Magno. Reclama os jogadores do Paraná, mas foi falta. Olha só. Chega empurrando no corpo do jogador. Paulo Miranda bateu o rasante. Olha o tuta. Gol do Atlético. Tuta na cobrança de Paulo Miranda. Uma bola que bateu na barreira. Caiu para tuta. É goleador do campeonato. Marcando do novo. Tuta faz para o Atlético também. Veja outra vez. A bola bate no meio da barreira e passa. E o tuta chega. Dois jogadores do Paraná davam condição. E ele marca o gol de empate. Reginaldo Vital. Pela bola na esquerda. Tocou no meio. Lúcio Flávio arrumou e bateu para fora. Olha a jogada do Reginaldo Vital. Bateu de longe. Bateu para fora. Sem perigo para a meta do goleiro Flávio. Bem alta. A pita Carlos Jaque Rodrigues Magno termina o clássico. Um Atlético, um Paraná.